O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu quatro alertas para o Paraná, que inclui ventos fortes, quieta de granizo e também alagamentos. O repórter Bruno de Oliveira tem os detalhes, é com ele que eu falo agora ao vivo. Boa noite, Bruno, explica para a gente sobre esses alertas, para quais regiões? Pois é, Giovanna, uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta à noite. Esses alertas para chuva intensa são para diversas regiões, como, por exemplo, o sudoeste do estado, o oeste, o noroeste, a região central, a região sul, ali próximo de União da Vitória, inclusive a região metropolitana de Curitiba. Por conta disso, as pessoas devem estar atentas a este alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, que começa a valer a meia-noite de hoje e segue ao longo de sábado. Esse alerta mostra que a precipitação pode variar entre 50 e 100 milímetros em apenas um dia. Além disso, pode haver rajada de vento chegando até 60, inclusive 100 quilômetros por hora, dependendo da força da tempestade. Por conta desse alerta de chuva, a gente pode ter, inclusive, aqui a chamada chuva negra, que é aquela chuva diluída com os poluentes que estão na atmosfera por conta das queimadas que nós estamos tendo nos últimos dias. Então, com isso, a água que pode cair do céu pode ter uma tonalidade mais acinzentada. E por conta disso, então, a gente pode notar essa diferença no momento do temporal. Com relação a esse alerta, vale justamente aquelas recomendações de sempre quando a gente tem uma tempestade. A primeira delas é para o risco de corte de energia elétrica, para a queda de árvores e também para alagamentos. As recomendações, então, por conta desses alertas, são para não estacionar veículos embaixo de árvores ou de placas de publicidade, desligar a rede de energia em casa ou os aparelhos eletrônicos durante os temporais e, acima de tudo, evitar utilizar os aparelhos eletrônicos durante as tempestades, principalmente por conta do risco de descargas elétricas. Além disso, outra recomendação muito importante é não se abrigar embaixo de árvores quando você estiver a pé durante um temporal por conta do risco de raios. A gente lembra que parte do Paraná também está com alerta de calor ainda vigente, com baixa umidade do ar, o que pode mudar aí com esses temporais que devem atingir boa parte do estado nas próximas horas. Mas mesmo assim, segue aquela recomendação para ter o cuidado com a saúde, manter os ambientes sempre arejados, beber bastante líquido, evitar fazer exercícios físicos antes das 5 horas da tarde e depois das 10 horas da manhã, que é o horário em que o sol está mais forte, e, sobretudo, tomar aquele cuidado de manter sempre o ambiente umidificado, se possível, pode ser com um umidificador industrializado, um umidificador, um aparelho, como pode ser também por meio de um balde d'água ou uma toalha molhada, tudo isso para poder deixar o ambiente aí mais tranquilo. O que a gente está esperando mesmo é a chegada da chuva aqui na capital paranaense. O tempo parece que está um pouco fechado, não se sabe ainda se é efeito da poluição ou se é um efeito propriamente dito da chegada dessa frente fria que deve trazer essa chuva. Fato é que está todo mundo esperando, ansioso, para que essa chuva caia logo, para dar essa limpada no ar, porque a gente está precisando, né, Giovana? Exatamente, Bruno, e atrás de você a gente está vendo justamente essa névoa aí nos prédios, não está uma visão muito clara e está quente ainda por aí também, né, Bruno? Exatamente, ainda está bem quentinho aqui, mas um pouco mais fresco, né? Com a chegada da noite o tempo aqui começa a ficar mais agradável, inclusive para a prática de atividade física. Muita gente aqui fazendo atividade física no Parque Barigui, aqui na capital. Isso mesmo, obrigada, Bruno, pelas informações, é, tem que aproveitar antes da chuva chegar, não é mesmo?